Um homem é suspeito de esfaquear a esposa na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro. Camila Santos, de 30 anos, levou sete facadas e segue em estado estável. Testemunhas falaram que ela foi esfaqueada pelo marido na frente dos sobrinhos. Não há informações se o agressor já foi preso. Só no Rio de Janeiro, pelo menos 100 mulheres foram vítimas de feminicídio só este ano.